Dá um recadinho aqui para o ex-presidiário Muitos que votou nele, que nem eu votei Acham ruim porque chamam ele de ex-presidiário, mentiroso, pai da cachaça Mas me diz uma coisa, ele foi preso com o que? Não foi com roubo? A justiça não comprovou que ele roubou, então ele é ex-presidiário Aí sai da cadeia para concorrer às eleições Com tamanhas mentiras para o povo brasileiro O povo mais pobre que acreditou nele, que nem eu acreditei E votei nele, naquele besta fulbana Presidente do meu ódio, é você, Lula Você não vale o que o gato enterra Você falou que o pobre ia comprar botijão barato A cesta básica ia ser barata, tá entendendo? E o que foi que você fez? O de bom que você fez, Lula, foi que você cortou o Bolsa Família Das pessoas mais pobres que precisavam Tá entendendo? Cortou o meu, mas graças a Deus Eu não dependo de política, eu dependo desse serviço aqui Graças a Deus, agradeço a Deus e o rapaz que me deu esse serviço Para me trabalhar todos os dias Para me botar meu pão de cada dia Tá entendendo? Dentro de casa Agora muitos que votei você Acham ruim quando a gente fala mal de você Porque eu falo mal de você? Porque eu não apoio, só safadeza Aí muitos vão dizer aqui nesse vídeo Comentário, que eu sei que vão dizer Ah, mas pior era no governo Bolsonaro Não tenho nada a ver com o governo Bolsonaro Que eu não votei no Bolsonaro Eu votei em Lula, tá entendendo? Meu negócio é com Lula, que ele mentiu Mentiu feio Mas em 2026, Lula, vem aí Se liga que você não ganha mais não, viu? Gente mentiroso Só ganha uma vez com a mentira Tá entendendo? Porque Deus disse Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará Tá entendendo? A mentira só vai em Lula Enquanto a verdade não chega Tá entendendo?